O que é que é que a gente está subiulada? Parada! Lúbita! Não se distraia agora! Até aqui! Lúbita! 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 Ponte inimigo ativo! De nada! Tem um DT no terreiro! De pressa! We're moving! We're not all here. Regrouping the shapes off. They're all here. They're all here. The location is marked. They've got us. Plane in plain wood. Hey, guys, shut down. Get to the shape zone. Enemies in the airy! Enemies in the airy! Vistória, o que foi pra isso que você tem dúvida? Muito bom